Bora, 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 bora de TCP mais uma vez Eita Marézinha tá Parando agora Pra aventurar, hein Deixa eu mostrar os bits de espitela aí Essa vaza aqui, quem sabe o peixe aparece Agora nada É, ó Parceiro ali Diga Vamos ver Aquele é só o que tem aqui Vamos lá, só falta o peixe Peixe da linha, peixe da linha É, o bicho só pega quando ele tá com a câmera desligada Vamos ver se nós mostramos dessa vez Vamos ver o que que é, galera Vamos ver o que que é, o bicho tá trabalhando aqui Vamos ver aqui, vamos ver aqui, roubar linha Aí, pegou Pelo rabo, cara, que que a gente já viu isso? Aí, ó Mentira de pescador não, ó Caralho Jump é jump, menino Olha aí, ó Rapaz Parece mentira de pescador O bicho tá, a câmera tá era torta Aí, ó Vou já soltar ele aqui Ele tá com uma mão só Nossa senhora O bicho tá fazendo água aqui já Eu ia mostrar, galera Tá rapendo o rabo, rapaz O bicho Vocês viram aí, né Só queria mostrar de pertinho Ah, mano, pega logo com vontade Logo que o bicho tá pulando Quer viver, né, cabra? Quer viver, né? Será que ele vai embora? Vai, bicho Vai O que ainda é? Valeu Toma aí, toma na atividade, hein Nada abraço Manda aí Deu, bichinho, solta aí Ô, tripinha, velho Olha o bicho valento aí, ó Oi? Olha lá, descendo Forra, cara, vê certinho Toma aí, né Pequenininho, mas Parece o grande Daqui a pouco Bateu aqui, galera Bateu aqui, pevinha Tá brigando aqui, hein Aí, ó Pequenininho, mas tá Opa Aí, ó Foi-se embora Deu? Ah, que merda Que entrou bem aqui Vai pra lá O ruim é que isso dá pequeno, né Saiu? Não deu nada Uh, tem uma briga aqui Tem uma briga boa Não sei o que é Eita, espada mesmo Meu filho, mal menos Eita, vai pegar meu jump Não, filho do engano Vai levar meu jump aí Te mato, filho do engano Você quer um peixe bom? Ei, cara Aí o bicho Toma linha ainda Vai saltar aqui não Coisa ruim E aí Mas remessado Pro cabo perder um Bicho é bem facinho Ah, vou tirar só Acho que o garoto foi a isca O garoto foi o meu filho de uma água, rapaz Vamos lá Viu? Aí, ó Estourar na régua De noite Bora, bicho Ui Pra pegar a isca de outro Solta, cara Meu, caramba Ó O que é que deu aí? O que é que deu aí? Vamos lá Aí, ó Vai perder o peixão É, tá guardado Caboclo largo Viu? Mais um aqui Mais um aqui Pra ir pra vida Deixa eu ir embora Tá comendo aqui Tá comendo aqui Ó, já saiu de novo, cara Bateu e saiu Brigou, brigou e saiu É Ó, brigou, brigou Na hora que ligar a câmera O bicho saiu Ai, ai Assim mesmo Mas deu duas batidinhas boas Já Aí, ó Pé vinha do André Pé vinha na noturna Vou ver devagarinho na água Pra nós ver Aí, ó Ele quer ir embora Quer não, né? Uh Tá vindo, tá vindo É Bonita, pai Show, garoto Enquanto o peixe não bate É o que tem pra fazer O que tem pra fazer é isso É o mesmo observar aqui O que tem pra trabalhar Caminhão saindo, ligado Bicho, um agarrado Na outra ali, ó Os cabos de aço Parecem umas cordas Subindo lá o contêiner Rápido Pra caraca Boa O contêiner também Parece uma caixa de fósforo Vai direto no caminhão, ó Largo ali O bicho já sobe Com tudo de novo Ei, menina A noite toda aí, ó Pegada Segura Vou mostrar de peixe agora Tá na hora Meu, o flash deu bem, ó A minha bateria Minha bateria Já era Dá pra filmar, mas Agora eu te digo Será que é pequenininho Não é o filhinho? Olha lá Metade aí só O tamanho do bicho Três, seis Fieira de De altura de contêiner Lindo Lindo, lindo, lindo Tá passando de tudinho aqui Só admirando, ó Top demais, galera Top, top Enquanto o peixe não vem, ó É isso aí, ó Valeu É, galerinha Madrugada velha Madrugada velha Menino aí, ó Sem ração já Fica descendo já, hein Esse peixe aí Agulhado Hã? Já Você é grande? Não, só tu bicho Dá o menos 45 Não pagou nada daqui, ó Deve dar uns 30 centímetros, né Deixa ele crescer mais um pouquinho Chega de TCP por hoje Chega de TCP por hoje, menina Essa é a ração É E, ó Uh É a raçãozinha Aí, ó Cidade velha noturna Que não para Que não para